Olá minha gente, lembra quando o ano passado a gente encontrou umas listagens pros vendedores lá no Japão, os estoquistas, que falavam como que ia ser o começo de Beyblade X? Pois bem, agora a gente tem aqui de junho a setembro deste ano e meu Deus, a Takaratomi tá vindo com umas escolhas meio esquisitas. Vamos começar com o que a gente vai ter em junho? As listagens aqui não falam de abril, não falam de maio, mas em junho a carteira do Blader vai conseguir descansar, porque nesse mês aqui a gente não tem gripe, a gente não tem nenhum lançador a mais, tem simplesmente um booster, ideal pra você que ficou liso feito eu comprando Beyblade UX e não ficou com tostão no bolso. Aqui a gente vai ter um Bey da linha Basic, junho a gente tem o BX33. Na minha opinião, o BX33 ele está ligado com alguma coisa que vai acontecer em julho, porque nesse mês a gente tem um random booster e um starter. Minha teoria é que nesse período de junho a julho vai aparecer uma outra equipe no anime, e esses vão ser os três Bs que eles vão utilizar. Aqui cada um com seus tipos distintos, aqui nesse momento o Grand Buster já tá lançado, já tem Wizard Rod, então por aqui eu suponho que a gente vai ter ou mais Attits da altura 70, ou então novas variações de pontas. A gente já não teve a Bit Disque, a gente não teve a Bit Gear, Highs e Lows, eu acredito que aqui a gente tem uma equipe nova que vai ou expandir, além dos Disques dessas alturas, ou introduzir algum tipo de mecânica que a gente ainda não tem nem nas nossas Attits ou Bits. Deve tá chegando uma família de alguma coisa nova nessa equipe. Tá aí então, em agosto, olha só o que a gente tem, é o retorno da linha UX. Estão chegando aí, nesse mês de agosto, um Booster e também um Battle Deck, galera. Aqui é o famoso Utiple Pack. Do mesmo jeito que a gente já viu o Grand Dagger e o Hell's Chain chegando, vai tá vindo três Bs de uma só vez em um Booster. Se tô me lembrando direito, à medida que vai chegando esse mês de agosto, a Takara Toma já tinha anunciado lá atrás, lá atrás, que eles iam distribuir um B que ia ser aquele Hell's Chain preto com verde no app. Então, o que é que eu chuto por aqui? Nesse Battle Deck, a gente vai ter algum bem novo, vai ser o líder de alguma equipe. Vai vir também um chuto aqui. É o lugar ideal de introduzir o Cobalt Drake facilitado. E, provavelmente, aqui, algum remake de algum tipo. Então, digamos que lá no dia do 321, eles falam, Ah, tá vindo aí a Drigger, tá vindo por aí algum outro bem, um Pegasus ou algo do tipo. Aqui é o lugar ideal de colocar um remake. Já que a gente já viu o Wolborg sendo distribuído assim. O Perseus, a gente viu também, que era uma parte tão rara. Depois chegou facilitado com o Saber Perseus e o Bering Dash vindo no Triple Pack. Então, aqui deve estar aparecendo alguém de algum tipo de Bey assim. E ainda pensando no Burn, se ele não tiver largado o osso, aqui é outro chute, meu. Que já que a gente viu o Burn falando, Nossa, Kamex, obrigado por mostrar como é que é a velocidade, realmente é. Eu vou melhorar o meu Bey. O ambiente sempre tem um personagem que chega muito imponente na série. E depois ele volta com o Bey evoluído. Igual aconteceu com o Gênesis. Igual a gente viu com o próprio Bey do Rashad. O Revive Fênix ficou ainda mais ameaçador com o Dead Fênix. Então, aqui é um chute, meu. É que a gente vai ter o Burn voltando, só que com uma Fênix ainda mais ameaçadora. Nesse período aqui, também pode estar aparecendo o Bey da Imanda Nanairo Muti. Dona Shiguru pode estar chegando por aqui também. E precisamos nos lembrar que lá na equipe Pendragon, a gente não tem mais o X-Cross. Então, até o momento, só sabemos de dois membros da equipe Pendragon. O terceiro membro pode estar aparecendo por aqui. E até mesmo o Bey da Shiguru está vindo aqui nesse Triple Pack. Portanto, aqui seria a nova formação da equipe Pendragon, nesta minha teoria. Onde a gente tem Cobalt Drake, que é o Bey do Chrome Hyogu. A gente tem o Bey da Shiguru. E aí, esse terceiro membro que a gente ainda não conhece, estaria todo mundo por aqui. Vem o Cobalt Drake facilitado, que normalmente esses Bey mais raros estão aparecidos nesses Triple Packs. Como eu já falei agora, do Perseus, por exemplo. E aí, aqui a gente vê quem é que realmente está no final da Torre X. Aí, aqui em setembro, a Takara Tomy fica muito bugada. Porque nesse mês, olha o que é que eles vão lançar. Nós temos dois Random Boosters Selects, galera. Olha só o que eles estão fazendo por aqui. Um é normal, que é o BX36. E o outro é o BXG07. Precisamos lembrar que quando a gente tem esses códigos BXE, quando tem aqui o código BX00, normalmente é um Bey mais especial. Considerando que a gente vai estar aqui comemorando todos os 25 anos de Beyblade. A Dranzer tinha um desses códigos BXG e BX00. Eu chuto aqui que se não for a Drigger, aqui é o Pegasus. E esse Pegasus poderia estar com diferentes cores, diferentes Ratchits e Beats. Mas só um deles mesmo vai ser utilizado pelo Jin Kagani, que vai ter a Beat e a Ratchit temáticas de Storm Pegasus. E os outros a gente pode ter uns ecolors diferentes. Vermelho, um verde, junto com o Mazat, Tibete, nada a ver. Com a gente torcendo pra conseguir o melhor prêmio. BX36, inclusive, ele me cheira que também pode ser um Bey. Que vai ser ali da família, dos que tem uma marquinha diferente. Mas não vai ser de alguma equipe. Dou aqui um exemplo. O Cabovar, ele não é da equipe Brasil. Mas por causa que o Bey dele também é uma fera fantasiosa. Então ele tem a marquinha lá dentro. Igual a gente viu da Fênix, do Unicórnio, da Spinge. A Maiden, ela não faz parte da equipe Zogênic, mas é um animal predador. Então o Bey dela também tem esse mesmo tipo de marquinha. Então aqui eu chuto que a gente vai ter um outro Bey que não vai ser de uma equipe. Mas ele vai ser de algum tipo de papel importante. Talvez um segundo, terceiro, Cabovar aí da vida. E ele teria uma marca semelhante desses novos Beys que estariam aparecendo. Nota-se que aqui a Takara Tome tá querendo inventar um monte de Gundam Booster. Já que afinal a gente tem o volume 4 e 2 Gundam Boosters. Aqui a gente quase não tem Bey vindo com o lançador. O que me traz aqui a teoria que a gente ainda não vai ver um Bey canhoto e Beyblade X tão cedo. A menos que o BX34 que tá vindo aqui em Julho já venha com o lançador canhoto dentro. Ele ficaria um tempão sendo o único cara que gira pra trás. E aqui a gente também não tem nenhum String Launch ainda aparecendo por aqui. Provavelmente tem as duas opções de como lançar esse Bey. Por enquanto me parece que todo mundo aqui ainda tá destro. E a gente não vai ver um canhoto tão cedo. O máximo de Stadium que a gente tem é aquele da Arena Tripla que a gente viu os Master Bladers testando. Normalmente nessa época também costuma aparecer alguma listagem de mais algum tipo de set que vai vir, por exemplo, uma Arena Motorizada ou algo do tipo. Então, por enquanto, a gente tem aqui do que nos aparenta. Mais equipes novas chegando. Talvez o final da equipe Pendragon. E se tiver algo muito maluco só pra outubro, pra novembro, porque por enquanto, até setembro, a gente tem aqui bastante coisa bem aleatória. E esse mês aí de setembro, misericórdia. Eu preciso tirar uma boa sorte grande nesse mês pra conseguir o prêmio de duas coleções que dão o Bey aleatório. Isso aqui vai ser um deus nos acuda. Outro ponto pra deixar o Blader com a pulga atrás da orelha é que já que a gente só tem um BXG por aqui justamente no ano que vão começar as festividades dos 25 anos de Beyblade e tudo mais, ou eles vão deixar pro final do ano ou vão deixar nesse período de maio que a gente não tem aqui nas nossas listagens porque a gente quer saber finalmente cadê o Crossover Project? Cadê aí o Valkyrie? Cadê aí o Pegasus? Onde é que ele vai ficar? Ele vai aparecer só em setembro? Cadê a Dragun? Cadê o Pegasus? Será que vocês vão lançar outro conjunto caríssimo igual aquele que veio com um monte de remakes lá de Beyblade Burst? Eu preciso saber o que vai acontecer com a galera clássica que eu quero ver eles enfrentando o Kamex, enfrentando o Gelsite, enfrentando a minha Dranzer. Nós temos aqui muito Blader que precisa voltar e até o momento a gente só tem uma listagem daqui do BXG e BX00. Novamente agradeço, Zente, por estar compartilhando essa informação aqui conosco e enquanto a Takara Toe fica querendo tirar o seu dinheiro, eu vou economizar o seu dinheiro. Nossas camisas na loja.com.br estão com o cupom novo, é o cupom UMA CAMISETA, meus amigos. Compre duas camisetas, ganhe mais uma, então aqui é aquele famoso 3x2. Nós temos camisas temáticas de diversas gerações de Beyblade, também tem paródia do logo da Supreme, nós temos de avatares, Feras Beat, o cupom vai estar aqui na descrição para você aproveitar até sexta-feira. É só colocar os três itens no carrinho, botou o cupom e o desconto vem para você. Não deixe de aproveitar esse descontão e faça o X imediatamente. E aí Obrigado.